TREM BALA Vamos embora, galerinha! Venha ver que o TREM BALA tá na área, meu irmão! O Arroché da Bahia Sexta-feira é dia de balada Tô saindo pra virar mulherada Tô solteiro, de olho na pista Menina linda, ai que delícia Me leva pra sua casa Pra fazer assim, assim, assim Assim tá bom demais Assim, assim Acima do papai Assim, venha, 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 venha! Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 ai Acima do papai Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 ai Assim você mata seu Juninho Sam, mamãe! Alô, meu parceiro, Gato Figueiredo, Maceió, Alagoas aí, véi! Sexta-feira é dia de balada Tô saindo pra virar mulherada Tô solteiro, de olho na pista Que menina linda, que menina linda Ai, que delícia Me leva pra sua casa, véi, venha! Pra fazer assim, assim, assim Assim tá bom demais Assim, assim Acima do papai Assim, tá legal, galerinha Vamos embora, véi, venha! Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 ai Acima do papai Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 venha, venha, venha! Me leva pra sua casa Pra fazer assim, assim, assim Assim tá bom demais Assim, assim Acima do papai Assim, tá legal, galerinha, venha! Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 ai Assim você mata papai Ai, 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 ai Assim tá bom demais Ai, 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 ai Tá legal, joga a mão, pula, sai pro chão, véi, venha! Trem Bala O Arrocheta Trem Bala Trem Bala Tá legal, galerinha Vamos embora, véi, venha! He, he! Barabara, barabara Biri, biri, biri Barabara, barabara Biri, 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 biri Ou vamos comer água até o dia amanhecer Minha veia! Trem Bala O Arrocheta Essa é pra galeria de Minas Gerais Aí na área, meu irmão! Meu brother, Alvo, Colatino, Espírito Santo também aí Vamos embora, véi! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Minha veia! Trem Bala Pra gente, pra fazer Barabara, barabara Biri, 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 biri Barabara, barabara Biri, 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 biri Barabara, barabara Biri, 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 biri Oi, vamos comer água até o dia amanhecer Minha veia! Vamos tacando e puxando a corda, meu velho E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Só vai dar eu e você Pra gente, então, fazer Barabara, barabara Biri, biri, biri Barabara, barabara Biri, 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 biri Barabara, barabara Biri, biri, biri Oi, vamos comer água até o dia amanhecer Até o dia amanhecer Barabara, barabara Biri, 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 biri Barabara, barabara Joga a mãozinha pra cima, galerinha, venha, venha Barabara, barabara Biri, 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 biri Oi, vamos comer água até o dia amanhecer Venha, venha Trembala, trembala Esse negócio de comer água até o dia amanhecer, meu velho É a cara do Marquinhos do Tomatinho Você não pode falar, viu? Vamos embora, galerinha Oh, delícia Venha, venha Trembala O Arroché da Bahia Ai, novinha Oh, talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Tá legal, galerinha, venha, venha E eu tô embrasado Onde carro importado O Whisky Red Bull No quarto espelhado Eu pego uma novinha E tem uma maquinha Entre quatro paredes Onde começa o tio O papai começa a ligar Mas elas não querem saber Só que é o Juninho Sam Então venha, venha Oh, talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Olha só como é a história, mãe, ó As novinhas já tão cientes Eu falo a todo instante Que o lance é um lance E o lance não é um romance Nós pega e nós se apega E ela se entrega Nós só quer na noitada pra fazer aquele Pega o papai e começa a ligar Mas elas não querem saber Só que é o Juninho Sam Então venha, venha, mãe Oh, talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Joga o balanço, Mr. Cobra, venha, venha Trem bala, trem bala O Arroché da Bahia E eu tô embrasado Rote carro importado O isque Red Bull No quarto espelhado Eu pego uma novinha Que tem uma marquinha E fica no parede Quando eu comecei O papai começa a ligar Mas elas não querem saber Só que é o Juninho Sam Venha, venha O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando tudo, mãe Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando tudo As novinhas atrocientes Eu falo a todo instante Que um lance é um lance Um lance não é um romance Nós pega e não se apega E elas se entregam Nós só quer na noitada Pra fazer aquele Pega o papai e começa a ligar Mas elas não querem saber Só que é o Juninho Sam Venha O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo O talelé, tá maluco, talelé, tá maluco É um trem bala balançando todo mundo Talelé, tá maluco, talelé, tá maluco Tá legal, galerinha? Venha, venha! E o telefone para shows é o 071-9925-5507 Alô, mano, bala! Alô, mano, bala! Joga a mãozinha pra cima, galerinha! Opa! Bate na palma da mão Vamos simbora, meu velho! Trem bala ou a roxé da Bahia Ô, que festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Que festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Eita, amor! Vai, novinha vem Eu disse, passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Oi, que essa festa tá é massa Passa ou repassa Passa ou repassa Que festa maluca, velho! Que festa tá é massa Mas eu tô vendo uma loirinha E uma moreninha Tem uma ruivinha Que ela é muito sapequinha Mas tem uma coroa Que ela é saradinha E eu não vejo a hora Deve chegar na vinha Tomatilde já pegou Eu também já peguei Mano, bala tá chegando Agora é sua vez Eu disse, passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Passa ou repassa Passa ou repassa Tá legal, balerinha? Vem, vem, vem E essa festa tá é massa Ô, que festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Que festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Olha, eu tô vendo uma loirinha E uma moreninha Tem uma ruivinha Que ela é muito sapequinha Mas tem uma coroa Que ela é saradinha E eu não vejo a hora Venha chegar na vinha, mãe Vai, tomatilde já pegou Eu também já peguei Mister cobra tá chegando Agora é sua vez Eu disse, passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Foi que essa festa tá é massa Passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Então a rocha vem, mamãe Se festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Novinha vai, novinha vem Se festa boa que eu tô aqui Ninguém é de ninguém Tá legal, galerinha Joga a mãozinha, meu bem Eu disse, passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Foi que essa festa tá é massa Passa ou repassa Passa ou repassa Se liga, ei Que essa festa tá é massa Meu parceiro Netinho E toda a galera de campo Com o Rio de Janeiro na área Aí Vem, vem, vem Trem bala e bala O Arroxé da Bahia Vem de mim, nós de rã Toquei duzentos e oitenta Mulherada louca E o trem bala que arrebenta Vem, 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 vem Toquei duzentos e oitenta Tá legal, galeria rocha Vem, 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 amor Trem bala O Arroxé da Bahia Vamos embora, galeria Vem, vem, vem Que o trem bala tá na área, meu irmão Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira Ninguém olhava pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É primo primeiro E o cachorro O trem é lá do feio Que nem sobrava o osso pra mim Agora tô mudado E o meu bolso tá cheio Mulherada atrás A rocha vem, mamãe assim O trem de mim, nós de rã Toquei duzentos e oitenta Mulherada louca E o trem bala que arrebenta O trem de mim, nós de rã Toquei duzentos e oitenta Mulherada lá Para a galera, galerinha Vem, vem Vem, vem, vai Vem, vai, vem O balanço da guitarra de ouro da Bahia Toma tinta, meu velho Já não faz muito tempo Que eu andava a pé Não pegava nem gripe Muito menos mulher Só pegava poeira Ninguém olhava pra mim Um dia eu decidi Eu vou sair daqui Quem não tem dinheiro É primo primeiro que o cachorro O trem era tão feio que nem Só brava osso pra mim Agora tô mudado E o meu bolso tá cheio Mulherada atrás Tá legal, galerinha? Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Foquei duzentos e oitenta Mulherada louca E o trem bala que arrebenta Arrocha aí, mamãe Vem, vem, vem Vem, vem Foquei duzentos e oitenta Mulherada louca E o trem bala que arrebenta E o telefone para shows É o zero sete um nove nove dois cinco 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 zero sete Alô, mando bala Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Trem bala Trem bala Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Vem, vem A galeria O arroz É da magia Essa daqui é pro meu brother Carlos Mais Remexo Produções Meu parceiro Nelson Nascimento Olha o sungue da guitarra Meu baluço é gostoso Tem caminho da linda Vou fazer beber de novo Olha o sungue da guitarra Meu baluço é gostoso Tem caminho da linda Vou fazer beber de novo DJ aumenta o grave Vou fazer o ti-ti-ti Meu som é tocadão E faz o bar e não tremer DJ aumenta o grave Vou fazer o ti-ti-ti Tá legal, galerinha Joga a mãozinha pra cima Quem tá comendo água Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Eu digo ai, 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 ai Eu quero é beber mais Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Tá legal, galerinha Vem, vem Olha, comprei o meu carrão Botei quatro rodão O nome dele é Marmitex do Negrão Comprei o meu carrão Botei quatro rodão O nome dele é Marmitex do Negrão Olha que eu sou o playboy Me chamam de safado Aonde eu chego é mulher pra todo lado Eu sou o playboy Me chamam de safado E a galera que tá comendo água Joga a mãozinha pra cima Joga a mão aí Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Eita Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais Eu digo ai, ai, ai Eu quero é beber mais A galera de São Paulo aí na área, meu velho Alô, Rádio Imprensa Alô, Manu Bala Produções Trem Bala Rua Rochê da Bahia Vamos embora, galerinha Venha, vem aqui Trem Bala tá na área, meu irmão Trem Bala Alto-falante Gente elegante Todo mundo plugado, ligado Inventando moda A galera tá inventando moda De perna e gravata Brusa de prata Vai do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho Entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho Tá legal, galerinha, meu velho Eu me sinto massa De chapéu de palha Deixa a luz acesa Para de surpresa Para de surpresa Um colar de negão Luba na mão Do jeito Michael Jackson Estranho, hein? Puxa Vai remexendo a cabeça Vai, vai Peço que não oqueça Vai, vai Peço que não desapareça Meu velho Ah Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Tá legal, Tom Matilde Vamos embora, meu velho Trem Pala Rua Rochê da Bahia Alto-falante Gente elegante Todo mundo plugado Ligado Inventando moda A galera Tá inventando moda De terno, gravata Lousa de prata Vai do jeito que quiser Bermuda abaixo do joelho Entra homem e mulher Bermuda abaixo do joelho Entra homem e mulher Eu me sinto massa De chapéu, de falha Deixa a luz acesa Para de surpresa Para de surpresa Um colar de negão Luva na mão Do jeito Michael Jackson Estranho, hein? Puxa Vai remexendo a cabeça Vai, vai! Peço que não enlouqueça Vai, vai! Peço que não desapareça Joga a mãozinha pra cima Vem, vem, vem Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee Tá legal, galerinha Faz a dancinha, minha venha Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Billy Dee, my love Estranho, hein? Maravilhosa Uh! Billy Dee, my love Estranho, hein? Billy Dee, Billy Dee Tá legal, galerinha Vamos embora, minha venha E o telefone para shows é o 071-9925-5507 Alô, mano, bala, meu velho Um colar de negão, luba na mão Do jeito mais complexo, estranho, velho Essa é pra galera que tá apaixonada aí Vamos embora, meu irmão! Trem bala Trem bala Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe que sou eu que sou pra dor? Trem bala Uma roxé da Bahia Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo, vou te procurar Se liga aí, menina Eu já tô no jeito, vou te encontrar E já sei que você também quer Esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo, porque eu tô a perigo Louco pra te amar Joga a mãozinha, minha veia Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Sou eu que sou pra dor? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Sou eu que sou pra dor? Oh, coração apaixonado Coração bandido, vem Ele me escuta, vambora Chegou o fim de semana Hoje eu tô com tudo, vou te procurar Se liga aí, menina Eu já tô no jeito, vou te encontrar E já sei que você também quer Esse charme é coisa de mulher Então deixa comigo, porque eu tô a perigo Louco pra te amar, minha veia Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou pra dor? Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou pra dor? Morena tá curto, pecado Sorriso encantado Teus lábios de mel Me deixa louco e sorado Teu jeito maneiro Me leva pro céu Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Que sou eu que sou pra dor? Ou a roxeta mais Ei, coração apaixonado Que já deve tá quebrado de pancada de amor Ei, coração apaixonado Mas será que ele não sabe Sou eu que sou pra dor? Sou eu que sou pra dor Ei, coração Que balanço gostoso, mãe Vamos embora, galerinha Vem, vem Trem bala Rua roxeta Bahia Vou lá no posto, tá rolando Na boate, tá também Todo mundo tá dançando A dançado vem, neném Lá no posto, tá rolando Na boate, tá também Tá legal, né, galerinha? Joga a mãozinha pra frente, minha Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá dançado vem, neném Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Tá dançado vem, neném Vem, vem 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 Um neném bem safadinho, tô querendo ver pra mim Um neném tão bonitinho, um neném bem safadinho, tô querendo ver pra mim Eles chamam de novinha, outros chamam de manhã e eu chamo de meu neném Eles chamam de novinha, outros chamam de manhã e eu chamo de meu neném Vem, 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 vem a mãe Vem, 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 tá dançado, vem, 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 vem Vem, 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 tá dançado, vem, 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 vem Chama! Lá no poço tá rolando Que balanço gostoso mãe Todo mundo tem a dança do neném Vem, 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 vem Já dançado o neném Vem, vem, vem Já dançado o neném Vem, vem, vem Já dançado o neném Vem, vem, vem Joga a mãozinha pra ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem O neném tão bonitinho, o neném bem safadinho Tô querendo, vem pra mim O neném tão bonitinho, o neném bem safadinho Tô querendo, vem pra mim Eles chamam de novinha, outros chamam de maninha Eu chamo de meu neném Eles chamam de novinha, outros chamam de maninha Eu chamo de meu neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Agora me chama, agora me chama Eu te disse, vem, 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 vem Vem, 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 vem O arroché da Bahia Tá legal, galeria? Joga a mãozinha, veia, veia Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 tá dançado, vem neném Vem, 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 vem Meu parceiro foi o Matilde na viola, velho É a guitarra de ouro da Bahia, venha, venha Olha o balanço Tá legal, galerinha Venha, venha Trem Bala O Arroché da Bahia Eu quero tchu Eu quero tchau Eu quero tchu Tchau, tchau, tchu, tchau Tchu, tchau, tchu, 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 t Balada doidinho pra beritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tio tchá tchá Perguntei o que é esse, ela disse vou te ensinar É uma doça sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu no tocante e já bombou Na Bahia, galera, todo mundo tá ligada Joga a mão em cima, vem, vem Vamos embora, galeria Eu quero tchá, eu quero tchá tchá tchú tchá Tchah tchá 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 Eu quero tchú, eu quero tchá Eu quero tchá tchú tchá tchú tchá 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 Balança aí Arrocha, mamãe Vamos embora numa rocha do trem, mãe Eu cheguei na balada doidinho pra viritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar Uma mina me chamou, disse faz o tchá-tchá Perguntei o que é isso, ela disse vou te ensinar É uma dança sensual, em Goiânia já pegou Em Minas explodiu, no tocante já bombou No Nordeste as minas faz, no verão vai bombar Joga a mãozinha pra cima, galerinha, venha, venha Vamos embora Eu quero tchá-tchá, tchá-tchá-tchá Tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Eu quero tchá-tchá Tchá-tchá-tchá Um abraço pra mim a galerinha da academia Maria Adélia Galera da academia saúde, em cognou meu brother�chen Vamos embora Essa é pra galera fazer a dancinha aí Vamos embora Tá legal, galerinha Vem, vem Vem para o Arrochê da Bahia Eu inventei uma dancinha Essa dança é muito boa e as meninas perdem a linha Eu inventei uma dancinha Essa dança é muito boa e as meninas perdem a linha Eu inventei uma dancinha Tá legal, galerinha? Bota a mãozinha no joelho, vem a ver Vem, vem a luz Bota a mãozinha no joelho E bumbum para cima Para cima Olha a mãozinha no joelho e bumbum para cima Prepara a mão e prepara minha veia Para cima, para cima Encaixa, 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 encaixa Todo mundo fazendo a dancinha, venha, venha Encaixa, 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 encaixa Tá legal, galeria, vamos embora Eu inventei uma dancinha Essa dança é muito boa e as meninas são de alinha Eu inventei uma dancinha Tá legal, galeria, bota a mãozinha no joelho, vem Olha a mãozinha no joelho e bumbum para cima Para cima, para cima Olha a mãozinha no joelho e bumbum para cima Para cima, para cima Olha a mãozinha no joelho e bumbum para cima Olha a mãozinha no joelho, agora prepara mãe, prepara pra encaixar Encaça, 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 todo mundo no balanço Encaça, 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 faz o encaixadinho mãe Encaça, 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 vem a maravilhosa Encaça, 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 vamos embora que o primal já chegou Alô, Mano Mala Produções Final de semana comendo água com a minha galera, já sabe que quando a bateria do carro arreia A galera só canta ou empurra, então vamos embora meu velho Trem bala Olha o balanço tá gostoso vindo lã É a levada do trigo velho Fim de semana começou a bebedeira, só zoeira a noite inteira Na frente do bar, carro com som de paredão Começou competição, pra mulher andar dançar E foi um tal de pancadão, muito escadaração E a galera ronchar Era o grave batendo e a cerveja descendo E a bateria ria Vamos parar de pressão, pra que competição Em coração, novamente eu vou Pro som não parar, mamãe Para a galera dançar Pro som não parar, veja, veja Trem bala Uma roxeta banhão Opa, que balanço gostoso, vamos embora que o trem bala tá na área Fim de semana, começo a beber, é só zoeira a noite inteira Na frente do bar, carro com som de paredão Começou competição, pra mulherada dançar E foi o tal de pancadão, muito escasaração E a galera rochar, era o carro batendo e a cerveja descendo Vamos parar de pressão, pra que competição Todo mundo empurrando o carrão do papai Empurra, 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 empurra o carro É pra galera dançar Empurra, 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 empurra o carro Pro som não parar Empurra, 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 empurra o carro É pra galera dançar Empurra, 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 empurra o carro Não deixe o som parar, empurra e vá Empurra, 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 empurra o carro É pra galera dançar Empurrar, 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 empurrar o carro Pro som não parar Empurrar, 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 empurrar o carro É pra galera dançar Empurrar, 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 empurrar o carro Vamos embora que o trem bala tá na área, meu irmão Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Vamos tomar cachaça até o dia amanhecer Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Tá legal, galerinha? Joga a mão pra cima, pula, sai do chão, vem a ver Trem bala, o arroché da Bahia Vamos embora Eu tô solteiro, tô querendo, é por ti Eu tô numa boa, só quero me divertir Tô cheio de dinheiro e a mulherada vem de mim Oh, vem trem bom, que eu tô facinho, facinho Eu tô solteiro, tô querendo, é por ti Eu tô numa boa, só quero me divertir Tô cheio de dinheiro e a mulherada vem de mim Oh, vem trem bom, tá legal, galerinha? Levanta a mão, canta aí, vem a ver Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Tá legal, galerinha? Joga a mão pra cima, pula, sai do chão, vem a ver Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Vamos tomar cachaça até o dia amanhecer Quem tá solteiro, vamos embora com o trem bala aí, meu irmão Trem bala, trem bala Eu tô solteiro, tô querendo, é por ti Eu tô numa boa, só quero me divertir Tô cheio de dinheiro e a mulherada vem de mim Oh, vem trem bom, que eu tô facinho, facinho Eu tô solteiro, tô querendo, é por ti Eu tô numa boa, só quero me divertir Tô cheio de dinheiro e a mulherada vem de mim, velho Oh, vem trem bom, que eu tô facinho, velho Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Vamos tomar cachaça até o dia amanhecer, velho Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Vamos tomar cachaça até o dia amanhecer Bebê, 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 vamos beber, fazer bebê Vamos tomar cachaça até o dia amanhecer Bebê, bebê, vamos beber, fazer bebê Tá legal, galerinha? Levanta essa mão, pula, pula, sai do chão, velho E o telefone para shows é o 071-9925-5507 Alô, Mano Bala! Trem Balem Hoje quem tiver solteiro eu vou levar pra minha humilde residência Vamos embora, galerinha! O Arrochê da Bailhinha Venha, venha que o Trimbala tá na área, meu irmão! Vou te esperar aqui Mas você atende o telefone Mesmo se for a cobragem eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Não tô com o dedo gasta quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Eu vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e endereço Aquele dia que tive e saí de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se for na faculdade O meu cursinho eu não passei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente Venha, venha, mãe! Vou te esperar na minha humilde residência Vou pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada e não tem cobertor Vou te esperar na minha humilde residência Pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência Tá legal, galerinha? Vem, vem, vem! Vou te esperar aqui Mas eu te atende o telefone Mesmo se for a cobra hoje eu não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar Quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu tô correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e meu endereço Aquele dia que tive que sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que me amava Agora tá mudada, se for na faculdade O meu cursinho eu não passei nem na metade Você tá muito diferente, eu vou atrás, você na frente Tô louco pra te pegar Vou te esperar na minha humilde residência Vou pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada, vem, vem! Vamos embora, vem! Vou te esperar na minha humilde residência Vou pra gente fazer amor Mas eu te peço só um pouquinho de paciência A cama tá quebrada, vem, vem! Trem-bala, o arroché da Bahia Eu te peço só um combo de rédea e uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina vira e vai, vem, vem! Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Que o meu cartão tá sem limite Hoje o bicho vai pegar a mãe E aí as mina vira e vai, vem! Alô, gazon, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta Hoje o trem vai, é desanda e aquela mina ali Perta se ela prefere tomar uísque ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia Agora vai descendo, maravilhosa, minha veia Eu disse, desce, um pouco de ré de uma garrafa de tequila Que hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina vira e vai virar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Que o meu cartão tá sem limite, aí o bicho vai pegar a mamãe E aí as mina vira e vai virar Ai, 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 ai Alô Gasson, hoje eu tô do jeito que a mulherada gosta Dinheiro sobrando e meu carrão tá lá na porta, véi Hoje o trem vai, é de jandai, aquela mina ali Tec da Ciela, prefere tomar whisky ou cerveja Hoje eu tô no grau e não existe mulher feia E vai descendo, vai, ou desce O combo de ré de uma garrafa de tequila E hoje eu tô pagando pra você e sua amiga Aí as mina vira e vai virar Quando eu falar que eu sou amigo do Neymar Que o meu cartão tá sem limite e hoje o bicho vai pegar Aí as mina vira no papai E as minas viram no papai Arrocha, mamãe! Tá legal, Valerinha? Vem, vem! E o telefone para shows é o 071-9925-5507 Alô, Mano Bala! Opa, que balanço gostoso! Venha, venha, mãe! O Arrocheta, Bahia! Tá legal, Valerinha? Vamo-se embora, aê! Trem, vale, vale, vale! Ô, na hora H, dia é gostoso Aumenta a pressão e o papai fica louco Na hora H, dia é gostoso Aumenta a pressão e o papai fica louco Ô, não, não é precoce, não É super assunto, beijão Não é precoce, não É super assunto, beijão Me dá um beijo bem gostoso Eu te peço, por favor Beijo, melô, beijo, melô 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 Tá legal, vale, vem, vem, vem Beijo, melô A primeira é rapidinha A segunda demora mais Acelera e vai Demora mais Acelera A zoadinha é Demora mais Acelera e vai Demora mais Acelera A zoadinha é Venha, venha, mãe Tempa Ô, na hora H Que é gostoso Aumenta a pressão E o papai fica louco Na hora H Que é gostoso Aumenta a pressão E o papai fica louco Ô, não, não é precoce, não É super assunto, beijão Não é precoce, não É super assunto, beijão Me dá um beijo bem gostoso Eu te peço, por favor Beijo, melô, beijo, melô 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 Tá legal, galerinha, venha Beijo, melô A primeira é rapidinha A segunda demora mais Acelera e vai Demora mais Acelera A zoadinha é Demora mais Acelera e vai Demora mais Acelera A zoadinha é Tá legal, vamos embora Minha veia, mãe Matão e lupicínio Tebrando tudo na percussão Vamos embora, meu velho Alô, mano, bala Produções Venha, minha, mãe Vai arrochando, tá gostoso, mamãe Tá legal, galerinha, vem, vem Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Só se Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Tá legal, galerinha, vem, vem Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole Ela tá me provocando já faz tempo Isso não vai prestar Não vai Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto Será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar Vem cá, mulher, vem cá Dança Comigo agarradinho Vem cá Que você vai gostar Só se Vem pra mim Que delícia Tá gostoso demais Isso não vai prestar Beija minha boca Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Boca gostosa, vem Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Que boca gostosa eu quero mais Ai, 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 ai Assim você mata o papai Ai, 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 ai Tá legal, galerinha? Rocha, ver, ver Sobe na cadeira e bebe na boca do letro Maravilhosa Maravilhosa Trem bala O arroché da Bahia Venha, venha mãe Na faculdade ela fica na pose Com cabelo prechado Relógio dourado Não fala com ninguém De salto alto Tuitando no iPhone Nariz empinado Não fala com ninguém Mas quando ela bebe Perde o juízo Solta o cabelo Desce no salto E bebe na boca do letro Na boca do letro Na boca do letro Sobe na cadeira E bebe na boca do letro Na boca do letro Sobe na cadeira, meu velho! Tiago Cedês, funeral de palma Só tem patricinha bebendo na boca do litro, meu velho! Vamos embora, meu velho! Na faculdade ela fica na pose com o cabelo pranchado Relógio dourado, não fala com ninguém De salto alto, tuitando no iPhone Nariz empinado, não fala com ninguém Mas quando ela bebe, perde o juízo Sobe o cabelo, desce do salto E bebe na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Sobe na cadeira e bebe, minha velho! Na boca do litro Vou sobe na cadeira e bebe na boca do litro Na boca do litro, na boca do litro Tá legal, galerinha, vamos embora! Trem Bala, o Arroché da Bahia E o telefone para shows é o 071-9925-5507 Alô, mano, bala! Trem Bala, o Arroché da Bahia Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apelo Te fazer um empique até o dia amanhecer O empique é muito bom, é fácil de aprender Quer vir comigo, vamos que eu ensino pra você Trem Bala, o passinho é fácil, mulher Mulheres na frente, homens atrás Prepara, vamos embora, minha veia! Vamos embora, Mr. Cobra, minha veia! Vou te pegar de jeito, te levar pro meu apelo Te fazer um empique até o dia amanhecer O empique é muito bom, é fácil de aprender Quer vir com o seu Juninho Sam? Vem, a mãe, vem que eu ensino pra você! Trem Bala, o segundo passo Agora é uma delícia Os homens deitados e as mulheres por cima Vai começar, mamãe! Vem, vem! Quem fica, quem fica, o homem deitado e a mulher por cima Vem, vem, em fica, o homem deitado e a mulher por cima Tá legal, galerinha O telefone para show 0071-9925-5507 Alô, mano, bala Vamos embora, galerinha Aê Trem bala, o arroché da Bahia Tá legal, galerinha Vamos embora no swing do trem Bala aí, mamãe Vai mexendo o mel da lista Vamos embora O gato bebe leite Meu pai toma chá O vovô só no azeite E eu não largo a loura gelada Tem que ser gelada Tem que dar nevada Não pode esfumar Por isso que eu sou louco Por uma gelada Tem que ser gelada Tem que dar nevada Não pode esfumar E a mãozinha pra cima Latendo na palminha da mão Vamos embora, galerinha Vamos embora, galerinha Onça bebe água Trem bala, galerinha Trem bala, o arroché da Bahia O gato bebe leite O gato bebe leite Meu pai toma chá O vovô só no azeite E eu não largo a loura gelada Tem que ser gelada Tem que dar nevada Tem que dar nevada Tem que dar nevada Não pode esfumar Por isso que eu sou louco Por uma gelada Tem que ser gelada Tem que dar nevada Não pode esfumar Vai mexendo, maravilhosa Onça bebe água Mamãe toma café Vovó bebe garapa Eu tô doido É pra tomar mé É, quer vem tomar mé Bebe se me quer Eu não arredo fé Por isso que eu tô doido Pra tomar mé É, quer vem tomar mé Bebe se me quer Eu não arredo fé Vamos embora no balanço maravilhosa Vem, vem a galerinha Essa é pra galerinha que tá comendo água aí Vamos simbora, meu irmão Levanta o copinho, minha veia Opinga no meu corpo Tremba, tremba Hoje eu quero beber Rua roxé da Bahia Opinga, aqui mais um gole Tá legal, galerinha Joga a mão pra cima Pula, sai do chão, minha veia Hoje o som vai rolar Até o amanhecer Tem muita mulher boa E pinga pra beber Mas eu só saio daqui Quando o dia raiar Essa gata me olhando Querendo me azarar Ela é muito boa É um tremendo avião Eu vou sair, vou curtir Vou com esse mulherão Hoje a noitinha é nossa Vamos beber, se amar Tá legal, galerinha Levanta o copinho Vamos simbora, minha veia Opinga no meu corpo Hoje eu quero beber Opinga, aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Venha, venha, mãe Opinga no meu corpo Hoje eu quero beber Opinga, aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Joga a mãozinha pra cima Balança, venha, venha Trempa, trempa O arroz é da baixa Tá legal, galerinha Vamos simbora Pula, sai do chão Hoje o som vai rolar Até o amanhecer Tem muita mulher boa E pinga pra beber Mas eu só saio daqui, véi Quando o dia arraia Essa gata me olhando Querendo me azarar Ela é muito boa É um tremendo avião Eu vou sair, vou curtir Vou com esse mulherão Hoje a noitinha é nossa Vamos beber, se amar Tá legal, galerinha Levanta o copinho Opinga no meu corpo Hoje eu quero beber Opinga, aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Levanta a mãozinha Vamos simbora, venha, venha Opinga no meu corpo Hoje eu quero beber Opinga, aqui mais um gole Com essa mulher ninguém pode Joga a mãozinha pra cima Bate na palminha da mão Vamos simbora, galerinha Pua, pua, pua Sai do chão Vamos balançar Vamos balançar Aqui o trem bala tá na área Aê Todo mundo fazendo a dancinha Joga a mãozinha, vê, vê Olha a cachaça, a conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da pintura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou Pra balançar Trem bala O arroché da Bahia Vamos simbora, galerinha, vê, vê É sexta-feira Tô na zoeira Tô na balada Eu tô querendo agitar A mulherada Já tá na área Alô, de desça o som Eu tô querendo misturar Ô, que mistura é essa Que deixa a cabeça doida O corpo fica leve Só querendo dançar Que mistura é essa Que deixa a cabeça doida Tá legal, galerinha? Todo mundo fazendo a dancinha, vem! Cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cachaça, com a cerveja Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Mamãe! Vamos embora no balanço, aí! É sexta-feira Tô na zoeira Tô na balada Eu tô querendo agitar A mulherada Já tá na área Alô, de desça o som Eu tô querendo misturar Que mistura é essa? Que deixa a cabeça doida O corpo fica leve Só querendo dançar Que mistura é essa? Que deixa a cabeça doida Tá legal, galerinha? Joga a mãozinha, vem! Olha a cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Cachaça, conhaque O isqueira é de bu Quem gosta da mistura Mão pra cima, grita Vodica, cerveja Pra rocha Vem que o trem bala já chegou pra balançar Mamãe Em nome de Mano Bala Produções Estourado